Oi friends, um vídeo de comprinha rapidinho, chegou da Shopee, é comprinha tendência inverno, né, agora 2022, vai ter bastante vídeo de comprinha aqui no canal, não perca, ó, tô abrindo agora, ó, chegou, não vou fazer, assim, aquele vídeo longo com comprinha e ficar, sabe, chegou uma coisa, emendando um vídeo no outro, porque eu não tenho tempo, tá, vou fazer assim, chegou algum produto, eu já faço pra vocês, já mostro, vou deixar o link também pra vocês aqui embaixo, ó, peguei no M, Peguei essa parca, ó, só que tá bem amassada, essa parca, e bem galine, olha, gostei, bem bonita a cor dela, a cor caramelo, pra que ele esfriou menos, assim, que não tá tão frio, né, gostei, parece que ela é grossinha, então, bem galine, bem grosso, tinha que ter pedido o G, eu acho, hein, my friends, vamos ver, é, é, bem boa, mas eu acho que eu tinha que ter pedido o G, olha, bonitinho, gostei, hein, acredito que o G ficaria melhor pra mim, é, é um tecido de galine, peguei, paguei, foi, acho que foi, 43 nela, se eu não me engano, tem elastano na composição, bom, ó, eu gostei dessa cor, é um caramelo escuro, e ela tem esse lacinho, assim, pra gente amarrar, olha, pra aqueles dias amenos, né, que você vai sair, assim, tá frio, tá aquele ventinho fresco, ela é bem boa, my friends, tem esse botão, assim, que fecha, ó, também, ó, mas eu acho que eu tinha que ter pedido o G, my friends, mas ficou, serviu a M, ó, serviu, mas ficou um pouco, assim, muito colada, eu achei, devia ter pedido no tamanho G, né, mas, em geral, gostei dela, dá pra usar aberta, assim, também, ó, dá pra usar aberta, essa cor é bem bonita, sabe, essa cor aqui, olha, bem bonita essa cor, e ela fica bem justinha, aqui, se você apertar assim, ó, Gostei, my friends, mas eu pediria no G, tá, porque esse tamanho aqui, achei que ficou muito apertado pra mim, eu peguei na loja, deixa eu ver o nome da loja, ó, ela tem 70 de viscose e 25 poliumida, ó, tem 5% de elastano, no M, eu peguei, tá, uma cor linda, pegaria no G ou no GG, pra ficar bem, bem larga aqui, ó, é fino, ó, o braço é bem fininho, mas a cor é maravilhosa, os botões também vieram tudo, assim, normais, sabe, não veio com defeito, e gostei, my friends, gostei, vou usar, agora no frio, né, 43 reais, até que tá um preço mais ou menos, né, é isso, my friends, já se inscreve aí, porque vai ter bastante vídeo de comprinha, vou deixar o link pra vocês aqui, tá, no canal, pra vocês também, se vocês se interessar, né, olha, que bonitinho, gostei, my friends, beijos, vai vir muita tendência inverno 2022, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, tchau, beijos, fiquem com Deus e até outro vídeo de comprinha, tchau!